Bom dia, meu nome é Nicolau Binda, sou produtor agrícola, sou engenheiro agrônomo, gostaria de participar na feira na Itália e mesmo aqui em Moçambique e estou aqui para trabalhar mais. Sou Filomena Matimbi, empreendedora, produzo banana e processo a farinha de banana. Processando banana com farinha aumenta o tempo de vida, aumenta a quantidade de comida para a comunidade local. Farinha de banana é um alimento muito bom porque tem uma tabela nutricional muito alta. O meu desejo é ver a farinha de banana na Itália, para outros países da Europa. Só falta a certificação e para fazer certificação eu preciso de dinheiro para certificar ou parceiros que possam me ajudar a alcançar este meu grande desejo de ver a farinha de banana no mercado internacional. Ainda gostaria que fosse isto este ano. Obrigado. 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 O que é isso?